A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, decidiu manter a previsão de alta na demanda mundial pela commodity em 2023 em 2,3 milhões de barris por dia. Os dados fazem parte do relatório mensal do grupo, divulgado nesta quinta-feira. O assunto para o nosso quadro, o Comodities em Foco, que hoje conta com a participação do consultor em gerenciamento de risco da Stonex, o Pedro Chinzato. Olá, Pedro. Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre um prazer estar com vocês. Pedro, explica para a nossa audiência o que traz esse aumento na demanda global por petróleo. Perfeito. A gente tem alguns fatores sendo observados no mercado internacional, principalmente a retomada da atividade econômica nos países, de forma geral, em todos os países, tanto nos desenvolvidos quanto nos emergentes. Principalmente nos emergentes, na verdade, os desenvolvidos estão tendo um cenário econômico um pouco mais adverso. E a gente tem um grande elefante na sala, vamos dizer assim, que é a demanda chinesa. A demanda chinesa, ela vem muito à quém de 2019, por exemplo, nos últimos anos, não teve uma retomada integral desde a pandemia. E com a virada da doutrina do governo chinês, de focar mais em economia, focar mais na atividade econômica nesse ano de 23, enquanto nos anos anteriores estava mais focado na prevenção à Covid, existe a expectativa de que a China volte com um impacto grande na demanda de petróleo e derivados, que vai impactar bastante o balanço global do Comodities. E a reação do mercado quanto a isso, a gente pode ver, então, um movimento de alta também nos preços internacionais, é isso do petróleo, Pedro? Perfeito, exatamente. A gente tem o barril do petróleo Brent, o petróleo internacional, a maior referência do petróleo internacional, na casa dos 85, 86, hoje até um pouquinho acima dos 86 dólares para o barril hoje. Como um ponto de comparação, ele vinha oscilando de 75 a 82, a maior parte desse início de ano. Tivemos um salto grande do preço do barril, principalmente na segunda-feira retrasada, após o anúncio da OPEP de corte de produção. O barril, basicamente, deu um salto de 5 dólares, subiu de 80 para 85, e vem desde então nesse range de 84, 86, situando. Aqui no Brasil, a notícia boa é que o nosso câmbio está se valorizando, o dólar está caindo. Então, na conta de PPI, por exemplo, a gente já não tem uma pressão de alta, na verdade, existe uma pressão de baixa para os derivados hoje aqui no mercado brasileiro. Ou seja, então, isso não é uma preocupação para os preços aqui dos combustíveis no Brasil, por exemplo, a gente pode tirar isso do cenário? Sim. Em nossa visão, claro, eu sempre digo que o cálculo de PPI nunca existe em dois iguais, duas empresas diferentes, duas entidades diferentes, sempre chegaram a números diferentes. Mas, em nossa visão, a gente enxerga um espaço de baixa no diesel, que já vem se consolidando algumas semanas, alguma coisa entre 20 e 30 centavos que vem se consolidando. Hoje, na conta de hoje, está dando cerca de 30 centavos de baixa no diesel. E na gasolina, a gente oscilou de uma expectativa de alta de gasolina, uma alta pequena, 3, 5 centavos, para agora uma expectativa de baixa, também pequena, de 2, 3 centavos de baixa na gasolina. Então, a gente não vê pressão de alta em nenhum dos dois derivados nesse curto prazo. Justamente no diesel, a gente tem a pressão de baixa nesse curto prazo. Perfeito. Agora, para quem nos assiste agora, por exemplo, o que é importante estar atento neste cenário? Quais são os possíveis impactos para as commodities agrícolas? Perfeito. O petróleo, ele é uma commodity, tem um peso muito grande sobre os índices de commodities, tem um peso muito grande sobre até outras commodities, né? Faço até a provocação da gente analisar, talvez, o barril do ranch contra o preço da soja, contra o preço do açúcar, o preço de outras commodities que a gente... que o Brasil é grande produtor e exportador, e a gente enxerga uma correlação, muitas vezes, né? Essa correlação existente, né? Então, a gente tem fundos atuando nesses mercados que garantem essa correlação. Com isso, o mercado todo, existe quase que um consenso no mercado do petróleo hoje, que provavelmente, no segundo semestre, a gente deve ter uma pressão de alta no barril, né? Nesse curto prazo, não há pressão, mas no segundo semestre, é esperado uma tendência de preço em alta. Então, pensando nessa correlação, a gente poderia, por exemplo, ter uma pressão de alta também para essas commodities agrícolas, né? Especialmente, vou destacar aí, o açúcar, por conta da questão do etanol aqui no Brasil, a soja, também por conta do biodiesel, né? Que é feito, em grande maioria, a partir do óleo de soja, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, né? Então, diria que a gente tem um cenário que poderia dar um suporte para as commodities agrícolas no segundo semestre também. Tá certo, Pedro. Obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui nesta sexta-feira no Mercado e Companhia. Um ótimo fim de semana. Muito obrigado pela oportunidade. Um ótimo fim de semana a todos também.